Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje um vídeo bem mais curto do que vocês estão acostumados por aqui, falar um pouco sobre o atacante William, que de acordo com o Bruno Lima lá no seu Twitter, que é um jornalista especializado em notícias do Santos, ele trouxe algumas informações sobre essa negociação do William com o Santos e também porque ele estaria próximo de um acerto com o Cruzeiro, que vamos comentar nesse vídeo de hoje, tá bom? Bom, nós só antes de começarmos a aproveitar para deixar seu like, também se inscrever no canal para você continuar recebendo mais conteúdos como esse, notícias atualizadas aqui sobre o Cruzeiro e também ajudar a nós a chegar a essa marca de 29 mil inscritos e 300 que já está bem perto, então assim, conto com a ajuda de vocês, tá bom? Vou deixar aqui também meu Instagram e do Cruzeiro News aparecendo, segue lá no perfil pessoal e também no Cruzeiro News nas redes sociais, eu vou deixar aqui o link na descrição também, só se você fizer lá, Cruzeiro News 21 no Instagram e o meu perfil pessoal é gustavo.crz, você já vai achar lá de Cruzeiro News, já vai achar tranquilamente meu perfil, segue lá também, beleza? Bom, vamos começar falando assim então sobre o William, essa notícia aqui surgiu, no caso ainda foi no sábado, ontem, onde o Bruno Lima trouxe lá no seu Twitter uma matéria que ele publicou, que eu fui dar uma olhada e que assim, lá falava que o Santos não está perto com um acerto com o William, porque entre Cruzeiro e o Santos eu tinha uma desconfiança de que o Santos realmente poderia levar vantagem, mas até nesse ponto aí o Bruno falou que o Santos está muito longe de um acerto com o William, e de que assim, as conversas com o Cruzeiro teriam avançado, muito por conta do desejo do Pedro Lourenço, que é o principal investidor aqui do clube, de contar com o William para a próxima temporada, e também por conta do Alexandre Matos que já trabalhou com o William, foi ele inclusive que trouxe o William lá para o Palmeiras, quando ele começou a ter mais oportunidades, então assim, ele tem uma excelente relação, tanto com o Alexandre Matos, tanto ali com o Pedro Lourenço e com o Luxemburgo, onde eles já trabalharam juntos lá no Palmeiras. O William aqui, se vocês for lembrar, ele renovou o vínculo dele com a equipe paulista um pouco mais do que dois meses, e isso que não foi muito bom, né, porque assim, se não tivesse renovado, como o Palmeiras não tem interesse de continuar com o jogador para o ano que vem, possivelmente ele ficaria sem vínculo agora no dia 31, e já poderia assinar um contrato com qualquer outra equipe, mas não foi isso que aconteceu, ele renovou o vínculo naquela época que ele estava jogando com mais frequência, e vai agora ser atual contrato até dezembro de 2022. E assim, eu nem imaginava que o William poderia sair agora nessa temporada de 2021, muito também por conta da conquista da Libertadores, mas por conta dos últimos jogos ele ter perdido muito espaço, tanto que na final da Libertadores ele nem entrou no jogo, nos últimos oito jogos ele entrou em apenas dois desses, no caso jogando menos do que 90 minutos, a maioria ali jogando 10, 15 minutos na reta final, perdeu muito espaço com o Abel Ferreira, e isso foi bom para o nosso cruzeirense, né, que vai poder contar com o jogador, vamos esperar aí se o Cruzeiro vai ter condições de pagar o salário dele, qual que seria o salário que ele gostaria de receber aqui no Cruzeiro, 300, 400 mil reais, tem que ver essa questão, mas ao menos na minha opinião seria um excelente jogador. 37 jogos, 10 gols, poderia jogar tanto de ponta que é um cara que ainda é muito rápido, mesmo com 35 anos de idade, ou uma posição central, tanto faz, eu acho que agregaria demais o William aqui no Cruzeiro, para o Campeonato Mineiro, para o Campeonato Brasileiro na Série B, que eu acho, na minha opinião, seria um excelente jogador, principal reforço do Cruzeiro visando a próxima temporada, tá? Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários, o que vocês acham a respeito do William, se você acha que poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro no ano que vem, até chutando assim, como o salário mais alto do elenco do Cruzeiro para a próxima temporada. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, não se esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal, e assista esse vídeo de hoje mais cedo, onde eu falo sobre alguns reforços de peso chegando na Raposa para o ano que vem, recomendo você achar esse vídeo aqui também, meio que um complemento de mercado do Cruzeiro para a próxima temporada desse vídeo aqui, tá bom? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, e até mais, valeu!